Em uma casa que ainda estava sendo construída, havia uma família bastante religiosa. Elizabeth, o Gilberto e os seus filhos Rafael, Ana e Caio. Criançada de férias, aproveita para visitar a avó que morava em outra cidade, mas bem perto dali. Elizabeth, uma mulher bastante religiosa. Com frequência vai à igreja com seu esposo. Em uma noite de quinta-feira 12, Elizabeth passa a ter uma estranha sensação de que há algo. Alguma coisa além dela e do seu esposo, além do quarto. Ela sentia que havia algo ali sobrenatural. Por volta das 10 da noite, ela consegue por fim dormir. Até então, estava tudo bem, tudo tranquilo, dormia muito bem ao lado do seu esposo, sem nada com o que se preocupar. Até que mais uma vez ela tem aquela mesma sensação. Só que agora mais forte. Ela sentia que tinha algo ali, que estava se aproximando cada vez mais. Aquela sensação aumentava mais e mais. Ela olha no seu relógio de parede e está lá marcando 11h59. Segundos para meia-noite. Ela fica ali parada, observando. Quando de repente surge em sua frente um casal. E marcava exatamente meia-noite. Ela vê em sua frente fantasmas. Pessoas que não habitam mais esse mundo. Ela ficou paralisada. Mas não esboçava a reação a fim de conter seu desespero. Até que ela resolve chamar o seu marido. Gilberto! Gilberto acorda! O que foi, mulher? Gilberto responde irritado. Acende a luz pra mim, por favor. Mas, mulher... Não acredito que me acorde a essa hora pra fazer esse tipo de pedido. Ele se levanta para acender a luz a pedido de sua esposa. E no momento em que ele passa pelos espíritos que lhe estavam. Ele sente um calafrio. Seus pelos ficam todos arrepiados. Sente o gelo no seu lado esquerdo em que tocou os espíritos. Sua mulher ainda podendo ver aqueles espíritos ali. Contendo o seu pavor, lhe faz uma pergunta. Gilberto! Você não está vendo isso? Vem ao seu lado! Ai, chega aqui, mulher. Chega o quê? Tá aí, moço. Tá aí. Gilberto, agora um pouco preocupado, começa a suar frio. Ele sente aquela presença maligna e percebe que a sua mulher não está brincando. Percebe que ela fala sério. Então aquela mulher do casal sobrenatural começa a sussurrar no ouvido dele palavras indecifláveis. Gilberto não as ouvia, mas sua esposa estava nem concentrada. Então ela se levanta e instantaneamente os espíritos desaparecem. Se ouve um forte barulho vindo da sala. Os dois correm e chegam lá e se deparam com o lustre em pedaços. O lustre havia ali no teto totalmente destruído. Imediatamente, Elizabeth inicia suas orações pedindo a Deus proteção. Então se ouve outro barulho. Barulho de vidro se quebrando. Os dois correm, chegam até o banheiro e encontram o espelho do banheiro no chão, quebrado em pequenos pedaços. Pedacinhos minúsculos! O Gilberto, agora em pânico, chorando, clama por Deus. Meu Deus! Está acontecendo? Meu Deus, por favor, Senhor! A Elizabeth chorando, ajoelhada, orando. Por fim, cessam os acontecimentos. Passaram toda a noite os dois ali ajoelhados, orando. O dia amanhece e o casal conta tudo o que aconteceu ao pastor. Então o pastor vai até a casa dela para fazer a remoção daquele tal espírito que ali estava. Chegando lá, ele sente um peso, uma coisa negativa. Sabia que havia algo ali. Então ele inicia a oração. Enquanto orava, os vidros se quebravam. As luzes frequentemente pescavam. Os móveis tremiam, até que depois de um tempo, tudo se acalme. E aquela casa, por fim, está livre desse mal. A partir daquele dia, tem-se relatos de que este mesmo casal de espíritos ainda atormenta outras famílias. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Bem, economy depreciando em fatos reais. Ahi, já valeu! Me gostou, sempre. A CIDADE NO BRASIL